Só mesmo com revolução, traças ao rádio é o paramelo Nós vamos ter transformação, nesse Brasil verde e amarelo DG S-E-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Porque lá na minha casa só se papa de marmita Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros E quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar E tenho contato a tratar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Nós vamos cantar, nós vamos cantar Ai Gegê, ai Gegê Ai Gegê, que saudade que nós temos de você Ai Gegê, ai Gegê Ai Gegê, que saudade que nós temos de você O feijão subiu de preço, o café subiu também Carne seca anda por cima, não se passa pra ninguém Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz Só o pobre do cruzeiro cada dia desce mais Ai, ai, ai O homem tá chamando O homem tá chamando Adeus, mangueira Adeus, meu brigário geral Adeus, meu samba Adeus, capital federal Com o Jango no pensamento Jango no coração Com o Jango vou para as urnas É, voto certo na mão Com o Jango no pensamento Jango no coração Com o Jango vou para as urnas É, voto certo na mão O Jango vem aí A sua marcha ninguém pode segurar O povo agora só confia na vassoura Pra progredir, pra melhorar O Jango vem aí É a nova era que começa a desmontar Chegou a vez de todo o povo brasileiro Viver feliz e prosperado De leste a oeste De norte a sul Do oi a pobre até o churinho Oi, abram alas Oi, abram alas Que o homem tá vassoura Vem aí Pra vice-presidente Nossa gente vai jangar É Jango, é Jango É o João Goulart Pra vice-presidente Nossa gente vai jangar É Jango, é Jango É o João Goulart Pra vice-presidente Nossa gente vai jangar É Jango, é Jango É o João Goulart O Brasil precisa de um sangue novo O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo O Brasil precisa de terra no colo Trabalho de verdade, justiça e bondade Vai, colônia Brasil, vai O país todo vai Colônia pra montar Chegou a hora de acabar com a barajã Vamos botar tudo de novo no lugar Aqui, lá, lá e aqui Dia 15 o Brasil vai colorir E vai dar coro do Iapoque é ruim Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Levanta a mão, levanta a mão O Brasil precisa muito de você Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer Conversando com o povo a gente vê Que o Brasil tá mudando pra valer Norte, sul, leste, oeste, onde for A mudança já dá pra perceber Na panela de barro ou de pressão É ângulo, é farofa de temper É o frango, é o prato de feijão Muito mais gente tem o que comer Geladeira, sofá e o fogão Carro novo, o som ia beber A moeda é real e tá na mão Muito mais gente agora pode ter O trabalho ainda não terminou E o Brasil ainda há muito pra fazer Pra mudança chegar pra todo mundo Todo mundo incluindo você Agora vem! Vem mudar a sua sorte Nada pode ser mais forte E a vontade de mudar Lele, lele, vem! Ser feliz é seu direito Solte esse grito no peito Ninguém vai te segurar Vem! O Brasil está unido E jamais será vencido Nossa estrela vai brilhar Vem! É a estrela da esperança Do emprego e da mudança Mora do lado de cá Agora é Lula Volta como quase nada Nossa pátria tão amada Já não quer mais esperar Agora é Lula Por um Brasil diferente Entra nessa corrente Aqui é o seu lugar Ouvirão de pirancas Mais desplacidas De um povo herói Com prado o recumbante E o sol da liberdade Raios fúgidos Grilhou no céu da pátria Nesse instante Gigante seu A própria natureza És bela, sorte, papo e do colosso Terás cumprido O teu nome já luta Terra adorada Pátria amada Mãe gentil Ô pátria amada Ô pátria amada Ô pátria amada Pátria amada Brasil Ô pátria amada Ô pátria amada Ô pátria amada Brasil A voz de Deus É a voz do povo Olha Lula aí de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Lula é um grande presidente E vai continuar com a gente Continua nosso companheiro Deixa o homem trabalhar Humilde, justo e verdadeiro Deixa o homem trabalhar Não é só o nosso presidente Lula vai continuar É um grande amigo da gente Eu quero Lula lá Não troco o certo pelo duvidoso Eu quero Lula de novo Não vou jogar fora o que ganhei Perder tudo que alcancei Voltar para o sufoco Pra querer começar tudo do zero Se eu sempre soube o que quero Com Lula minha vida melhorou É apenas o começo Tem mais coisas sim senhor Hoje eu sou mais feliz Melhorei de vida Hoje eu vou no bater Salário decente Posso viajar Posso ver TV de noite Pro meu filho eu tenho que mudar A mulher tá contente Feijão tá quente Hoje eu posso sonhar E o país vai se mudando É o que a gente quer Seguro e com fé Nas mãos dessa mulher Meu Brasil Tá querendo o Dilma Meu Brasil Tá querendo continuar Com a força da massa O povo te abraça Agora é Dilma Agora é Dilma É a vez da mulher Meu Brasil Tá querendo o Dilma Meu Brasil Tá querendo continuar Com a força da massa O povo te abraça Agora é Dilma É a vez da mulher E a gente saiu do lugar Não deixe a mudança parar Não deixe parar de mudar Não deixe a mudança parar Não deixe parar de mudar Minha casa, minha vida É Brasil sorridente Um belo monte de energia vai chegar Ufa! É bom! Mas médico é pra já! Samu pra saúde melhorar Lula fez o ProUni A Dilma o Pronatec O Lula trouxe a luz A Dilma a internet Mais mudança Mais futuro É o que a gente quer Eu vou em frente É com essa mulher Eu sou esse Brasil Que quer vencer Que quer vencer Aé, aé, aé Sua gente quer você Eu quero aé Sua, aé Melhor pra gente Melhor pra gente Melhor pra gente Melhor pra gente 45 parece o nosso presidente Eu sou esse Brasil Que quer vencer Que quer vencer Aé, aé, aé Aé, aé Aé se a gente quer você Eu quero aé Sua, aé Melhor pra gente Melhor pra gente Aé, aé AlDENGOM Aé fünf Que quer vencer Que você quer vencer Para a gente Melhor pra gente À Kick-Hool 目 serve a cura de Melhor pra gente Palá mudança Com fé na força do povo, ela jamais será vermelha. Goiânia é Bolsonaro. E o Cearense é baixo, Maranhense e Capixão é Bolsonaro. E o Mato Grosso é que é Bolsonaro. E o Pernambuco é Bolsonaro. E o Brasília e a Amapá é Bolsonaro. Azul, branco, amarelo e verde é nossa bandeira. Com fé na força do povo, ela jamais será vermelha. E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí. Dezessete pra mudar, dezessete pra sorrir. É o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá. Pra presidente Bolsonaro eu vou votar. E o Bolsonaro vem aí, o Bolsonaro vem aí. Dezessete pra mudar, dezessete pra sorrir. É o Brasil de mãos dadas, todos juntos vamos lá. Pra presidente Bolsonaro eu vou votar. Meu Brasil de norte a sul, virou canteiro de obra. Como diz o nosso presidente, se não roubar o dinheiro sobra. Brasil acima de tudo, é Deus acima de todos. Em 2022 vai dar Bolsonaro de novo. Eu prefiro confiar na pesquisa data pouco. Em 2022 vai dar Bolsonaro de novo. Vai dar Bolsonaro de novo. Vai dar Bolsonaro de novo. Em 2022 vai dar Bolsonaro de novo. Amor pela nossa bandeira e por nosso país. Que faz o povo brasileiro sofrer mais feliz. Amor pra amor da nossa vida. Pra gente crescer. Amor de quem leva o Brasil dentro do coração. Do verde e amarelo que veste essa nossa nação. Amor ao que eu sinto no peito por você. Brasil 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 Brasil